Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Texa trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, tô trazendo pra vocês aqui o Hello Neighbor Eu vi que tem bastante gente falando bem desse game aqui, mas eu ainda não joguei o Alpha 1, nem o pré-Alpha que eu vi que tinha lá né Eu vou começar já direto no Alpha 2, beleza? Então a gente tem aqui esse menu, onde eu posso ver a história ou já ir pra ação Eu acho que eu vou ver a história pra conhecer um pouquinho do game, beleza? Um cenário bem bonito ali Esse carro aqui, bom, pelo jeito sou eu né Pelo jeito sou eu Tô indo pra uma casa nova, pelo jeito Pressionei para abrir Beleza, temos um carrinho Temos uma casa, da hora Que pelo jeito tá fazendo umas reformas E eu acho que eu tô trazendo uma mudança Então aqui eu tenho um checklist Empacotar as coisas O que mais que tinha aqui? Encontrar uma casa Entrar na casa E mover as coisas Beleza, aqui eu já tô controlando o player galera Pelo jeito essa aqui é a nossa casa Vamos ver se eu consigo entrar Tem um bilhete aqui ó A chave está debaixo da pedra Caixa de... Caixa de correio Aqui ó Pressione E Ah, pelo jeito tem a chave aqui embaixo O passarinho ali O corvo tá com a nossa chave Pressione o botão esquerdo do mouse Para acertar ele Para jogar a pedra na verdade Como assim? Tá, vamos tentar de volta Vamos ver aqui Ah, beleza Tenho que segurar E agora eu vou Tome Errou Errou Vamos lá de novo Vamos de novo Vamos ficar aqui bem debaixo dele Assim ó Aqui acho que a gente consegue Aê Segura essa Cadê a chave agora? Será que ele deixou cair aqui? Ah, tá aqui ó Beleza, já tem a chave E essa pedra aqui Será que eu consigo ficar com ela também? Não sei se eu consigo ficar com ela também Joguei fora a chave A pedra agora tem a chave Ah, beleza Já consegui abrir Mas tem essas madeiras aqui Vamos dar uma olhada no porta-mala do carro Ah, legal Beleza, consegui pegar a ferramenta aqui Ah, pressione Botão no mouse Para remover os pregos Ah, legal Legal Acho que agora Finalmente a gente vai conseguir entrar em casa Hein, galera Lar doce lar Nossa, quanta poeira Opa, tem alguma coisa na geladeira? Pelo jeito não Vamos entrar aqui Beleza Tem uma casa bem grande aqui, né Oh, consegui entrar dentro do armário Tem um banheiro da hora A casa é bem grande, galera Eu acho que só vai precisar de uma reforminha, né E uns móveis novos Tá, o que eu tenho que fazer agora? Vamos ver esse checklist aqui Tá, entre na casa, né Entrar na casa Eu já fiz isso Mover as coisas para casa Ah, eu acho que eu tenho que levar minha mudança, né Beleza Vamos lá Vamos levar minha mudança aqui, ó Beleza Agora mudou aqui Apareceu um trailerzinho De novo Uma musiquinha bem da hora Sofazão, né Vamos descansar um pouquinho? Foi cansativo Vamos descansar um pouquinho Ah, o que aconteceu? Ei Isso É o neighbor O que aconteceu? Trancando as portas Tem um cartão Ele tá protegendo aquela porta Que tem um cartão lá dentro Daquele cômodo Tomando um pouquinho de leite Saída Ó, pelo jeito Aquele cartão Eu tenho que usar naquela Naquela outra porta ali Ah, eu tava dormindo O que tava rolando? Será que era um sonho? Tipo um sonho Olha lá A casa Não Peraí Eu acabei de ir pra minha casa E o vizinho pegou a casa E tomou de mim E me jogou pra fora É isso? Aperte shift para correr Tá, beleza Tá, e aí? Que grito foi esse? Hã? Nossa, que barulho foi esse, galera? Tá, beleza Então o vizinho Nossa, tem alguém gritando O vizinho me tira da minha casa Deixa lá Agora ela tá até mais bonita Tem cortina Tem flores Nossa, galera Tô ouvindo uns gritos sinistros aqui Tem um cortador de grama aqui Consegui ligar o cortador de grama O que eu consigo mexer aqui, será, hein? Ah, tem uma tampa de Lixo aqui Deixa eu ver a tampa Tá, beleza, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer agora Tô andando na pontinha dos pés, galera Vamos sondar aqui pela janela Quero ver o que tá rolando na minha casa Ele tá travando de novo a porta Ele tá vindo atrás de mim Vou entrar aqui Entra aqui Parece que ele tava vindo atrás de mim A tela tá tremendo Ele tá bem perto de mim Será que ele me viu? Tomara que não Vai embora Vai dormir Tá Nossa, ele tá ali, ó O que é isso? Aqui é a porta, galera Aqui é a porta onde eu tenho que entrar Eu preciso de um cartão Ele tá martelando alguma coisa Ele tá martelando alguma coisa Eu tenho uma porta aqui Essa porta tá travada Eu vou precisar daquela ferramenta de novo, ó Ele me viu Não, galera Ele me pegou Voltei Tá voltando aqui pra aquela mesma parte Onde eu tava antes Entra aqui O que eu tenho que fazer aqui, galera? Ele tá me procurando Ele tá me procurando, não me achou Vamos lá Vamos subir agora Tá, ele foi pra lá O que foi aquilo? Como assim? Não Ele me achou? Não Ele tá muito perto de mim, galera Dá pra ouvir pela música Eu vi ele, tipo, espionando pela... Ó, pelo barulho, ele tá perto Abriu a porta, galera Ele tá por aqui Ele tá por aqui Saiu Não Ah, ele me achou, galera Não Fui jogado pra fora Da minha própria casa de novo Como assim, sociedade? Olha ele lá, ó Ele tá assistindo TV Ele me viu Não Corre, corre 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 nele Pula, pula, pula Nossa, ele corre mais rápido do que eu, parece Corre, corre Me pegou de novo Tá, beleza Vamos pensar em alguma coisa Que eu posso fazer aqui Vou dar uma voltinha pela casa, tá? Tem uma caixinha aqui de energia elétrica Opa Acho que eu consegui desligar a energia elétrica da casa Tem um varal, umas caixas Será que eu consigo subir aqui? Opa, tem uma janela ali Vamos ver o que eu consigo fazer por aqui Eu tô agachadinho, galera Pra tentar fazer pouco barulho, né? Pra ele não me ouvir Tem uma alavanca aqui, ó Open Open Mas open o quê? O que será que abriu? Bom, isso aqui Esse cabo Ele tá indo lá pra dentro da casa E tá vindo daqui Espero que ele não me veja aqui atrás O que é isso? Tem uma escada ali, ó Tem esse equipamento aqui O que é isso aqui? É um Epa Mudou o barulho Pode ser que ele esteja me olhando Isso aqui é um gerador de energia Eu não consigo interagir com ele Tá, tem uma casinha aqui Tem uma chave aqui Um cadeado, né? Tá trancado Beleza, vamos pra frente Deixa eu dar uma olhada nessa escada aqui agora Eu não consigo, galera, abrir Parece que tá trancado Eu acho que eu preciso de uma chave de fenda Ouviu um barulho Olha o que tem aqui Olha ali, galera Aquela ferramenta ali, ó Tem uma ferramenta ali em cima É igual aquela que eu tinha, né? Cadê meu carro amarelo? Lá do começo do jogo Sumiu? Eu tinha uma ferramenta nele Mas ali tem uma igual Ouviu um apito E tem uma outra ferramenta aqui embaixo Que é um regador É um taco de beisebol? Ah não, é uma vassoura Ah, eu fiz barulho aqui com essas caixas Espero que ele não tenha ouvido Vamos ver se eu consigo entrar lá, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos dar uma olhada aqui, ó Isso aqui parece ser um banheiro Ah, tem uma banheira É isso mesmo Tem um banheiro aqui Ouviu o barulho de porta Ele tá aqui, galera Espero que ele não tenha me visto Ele já tá ali na cozinha Não, ele me viu Ele me viu Corre Corre Não, ele tá vindo atrás de mim Corre, corre, corre Pula, pula, pula Não Ah, não Ele me pegou de novo Galera, esse jogo aqui é bem difícil Primeira vez que eu tô brincando com esse jogo aqui, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pessoal, se vocês gostaram, por favor, deixa o seu joinha Coloquem nos comentários aí se vocês querem que eu continue A saga do Olavizinho Beleza, galera? Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau